Eu guardo em mim Dois corações Queto o mar Um das paixões Um canto doce Cheiro de um temporal Guardo em mim Deus Um louco, um salto Em nenhum mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um Eu guardo em mim Dois corações Que é do mar Que é do mar Um louco, um santo Um belo e mal Guardo em mim Deus O santo O belo e mal Lula e mar Tantas... Tantas canções Obrigado.